O título da exposição é muito bom. Se fosse traduzir para o português, seria Nós as Árvores. É como se fosse, eu entendo que como se fosse Tudo integrado, uma coisa só. Eu estou aqui em Boabuxi justamente para fazer essas obras Exclusivamente para a exposição. Aqui foi uma descoberta de trabalhos novos, porque Apesar de já ter feito anteriormente esses trabalhos das ferramentas Em outras circunstâncias, aqui eu tive a chance e o tempo E a calma de experimentar algumas outras inserções Dentro do mesmo processo de escultura. Mas eu trabalhei pensando um pouco nessa relação entre fusão de seres humanos com a árvore, com a natureza E como é que isso se dá numa outra camada, que é uma camada onde a madeira que vem das árvores São aproveitadas para um tipo de trabalho e que evoca, de uma certa forma, o retorno dessas madeiras Ou a memória dessas madeiras às árvores de novo. Trabalhei um pouco com esse pensamento dentro da exposição. Essas aqui eu desenho um pouco As peças eu fico buscando o que fazer com as peças Então são desenhos soltos do projeto aqui, do que eu venho fazendo Mas vai mudando de acordo com o trabalho Essa é uma outra peça que existe Como o tempo é muito grande, a minha rotina é uma rotina tranquila Mas todos os dias eu vou para a oficina onde tem as ferramentas, onde tem material para trabalhar Todos os dias eu vou A primeira etapa é conviver com as ferramentas Olhar E no caso, o fato de ter vindo para um lugar onde tem muita árvore, muita natureza, foi muito bom A segunda etapa é desenhar, fazer o desenho E a terceira etapa é esculpir Depois de prontas, cada uma ficou muito particular Então montá-las juntas vai ser um outro problema Quer dizer, quantas? 20, 10, 3, não sei Não, 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 não Muito bem Um pouco à direita Um pouco Especialmente nesse trabalho, eu busquei uma coisa que nas outras séries não tem Que é uma referência a estruturas que pareçam mais árvores e que se fundem com ossos Que saíssem essa camada do trabalho anterior a virar obras Quando trabalho é o sentido aberto Para que as outras pessoas tenham suas próprias reflexões A minha motivação é só para fazer o trabalho E o trabalho que tem que se justificar em cada um Né? 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 Amém.